Acaba de chegar informações sobre o acidente entre carreta e ônibus no Recreio, zona oeste do Rio, deixando cinco pessoas presas às ferragens na manhã desta sexta-feira, 14. No momento do acidente, 47 pessoas estavam no ônibus. Informações do corpo de bombeiros, uma das vítimas está em estado grave, precisou ser resgatada por um helicóptero e foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto. Segundo testemunhas, o caminhão de recicláveis acessou indevidamente a pista, para fazer um retorno, atingindo o ônibus que estava lotado e seguia para a Barra da Tijuca. O acidente foi na altura do Pontal, na Avenida das Américas, logo depois do túnel Grota Funda. O ônibus, diretão, que liga a região de Campo Grande e Santa Cruz ao Terminal Alvorada, estava cheio e ia em direção à Barra da Tijuca. O acidente ocorreu em um retorno da Avenida das Américas, na altura de um retorno. Em função do acidente, a Avenida das Américas, sentido Barra da Tijuca, tem trânsito lento e apenas uma pista em funcionamento. A CET Rio informa que os sinais de trânsito estavam funcionando normalmente. Se obtivermos mais informações voltaremos a qualquer momento.